Fala, galera! Estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento de batalha onde nós, Uta Raptores, iremos enfrentar três Tiranossauros Rex. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá todo mundo se preparando aqui. Estão reunindo mais Uta Raptores. E olha aqui aonde estão os Tiranossauros Rex. Estão escondidinhos aqui, ó. Claro que eles estão mansinhos agora, mas depois vai rolar a loucuragem suprema. O pessoal tá aqui se prontificando, se alimentando e se preparando para o incrível confronto que iremos ter daqui a pouco. E tá tudo aí na descrição, caso você queira entrar aqui no servidor, beleza? Valeu! Caraca, velho! Acabaram de eliminar aqui o filhote de Tiranossauros Rex. Aliás, estão se alimentando dele aqui, ó. Será que é por isso que os Rex estão bolados com a gente? É revenge, galera. Mas lembre-se, a vingança nunca é plena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Caraca, ó a galera se alimentando aqui do Triceratops. Olha o... Ih, me ameaçaram ainda! Ó, qual é que é? Você está me desafiando, é? Ih, o cara ficou brabo aqui, ó. Ó o Uta Golden. Tá boladaço aqui. Fico ameaçando ele agora. Ih, tem vários Uta Goldens aqui. Será que é referência ao canal? O pior é que eles eliminaram ali um filhote de Rex e agora um Triceratops, né? E chegou um Tiranossauros bolado aqui se alimentando. É, come aí a carcaça, porque depois tu vai ter, ó. Aqui, ó. Ó. É, isso aí mesmo. Vai começar agora, então. Tem um Tiranossauro Rex ali já se posicionando. A gente vai ter que derrotar ele, depois derrotar o outro e depois derrotar o chefão final. Basicamente isso. O quê? Ele está ali, ó. Ó, parece que vai começar. Todo mundo já está se preparando. Eu só não sei qual dos dois Rex que é pra ir. Eu acho que é aquele ali que está mordendo loucamente. Beleza. Mandar ameaça aqui. Olha a galera de Uta Raptor. Caraca. Ih, evento iniciado. Aí, foram todos? Vamos ficar só posicionado aqui. Tem que cuidar, porque o Tiranossauro Rex, ele tem uma mordida meio zoada. Então a gente tem que tomar cuidado. Um ali já caiu até. Vamos ver. Deu ali a mordida. Ó, outro já caiu. Nossa, quase que pegou o outro. Ai, caraca. Ele veio pra cima correndo, velho. Tive que respirar fundo agora. Beleza. Vamos ver. Aí, vou tentar morder agora. Vamos lá. Opa. Pegou no ar. Nossa, pegou no ar ali, ó. Beleza. Vamos girar. Calma. É difícil, galera. É difícil. Tudo bem. Na hora que ele se virar aqui, ó. Eu vou. Aí. Pronto. Aí não, aí não. Galera, vocês sabem que é uma mordida só. Então, por isso que eu estou sendo muito cauteloso aqui, ó. Mais um que já era. Calma aí, vamos ver. Aí, ó. Foi. Aí, mordi. Beleza. Dei duas mordidas. Muito bom. Perfeito. Vamos lá. Mandar um gritinho pra ele aqui. Tá, a gente tá indo bem até. Vamos só se preparar. Conseguimos dar duas mordidas. Ó, outro Rex ali, ó. Loucaço. Tá, mais um Uta que caiu. Isso aqui tá muito frenético, sério. Aí. Pera, calma. Na hora que ele se virar, eu vou pra cima. Opa. Aí, quase. Agora, 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 agora. Aí, mordi. Aí, consegui escapar. Nossa, eu achei que eu ia ir por além agora. Já tô observando ali. Tem alguns que conseguiram dar ataque. Eu já tô ficando levemente cansado, mas não tem problema. Dá pra gente dar mais algumas investidas. Aí, vamos ver. Tá. Ele tá ali, ó. Só observando. O que é bom. Já tá ficando machucado um pouquinho. Olha, deu uma parada ali. Olha, mordeu boa. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Pode ser que ele esteja parado. Ó, tava parado só pra tentar pegar alguém desprevenido. O outro Rex apareceu do nada aqui, ó. Ó, já foram pra cima. Perfeito. Tô andando um ataque ali na lateral dele. Tentando desnorteá-lo. Beleza. Deram a mordida ali. Ó, tô começando a atacar mais sincronizado, o que é muito bom. Do nada ele dá um Charger loucão. Vamos lá, vamos atacar. É agora, é agora, é agora. Ó, o giro, o giro, o giro, o giro. Ó, o giro, o giro. Beleza. Tô perto. Aqui. Tô colado nele. Tá, nossa. Tem que cuidar, galera. Tem que cuidar. Sério, o problema aqui são os Uta Raptors. Ó, a gente vai pra cima e chega um Uta. Já dá um ataque de oportunidade. Aí, agora, agora, agora. Aí, mordi. Ah, eu devo ter pego na cauda dele. Peraí. Agora. Toma. Mordi. Beleza. Perfeito. Aí, tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Só pegar essa mesma estratégia, ó. Esperar ele se virar e ir pra cima. Aí, agora, agora. Aí, beleza. Ok, calma. Mesma estratégia aqui. Aí, ele tá ficando bem machucado já. Eu acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Eu vou cair! Ó, ele correu pra lá. Beleza, gastou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, dá o giro aqui. Tá ficando bem machucado já. É agora, galera. Ai. Beleza. Aí, 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 aí. Toma. Aí, mordi. Ih, uh, uh. Toma essa, Rex. Toma essa. Como eu falei, né? O problema é a gente morder os outros utaraptores. E a gente tomar essa mordida zoada aí do tiranossauro. Por isso que eu tô cuidando bem. Pra não atacar errado. Ó. O outro foi. Ok. Bom. Aí. Calma. Agora que ele se virar, a gente vai. Agora. Mordi. Beleza. Aí. Tudo bem que a gente teve que sacrificar um uta, basicamente, ali, pra poder dar esse golpe. Fez muito bem. Ele tá cansando, galera. Ele tá cansando. Olha. Tá olhando pra mim, ó. Tá brabo. Vou dar um giro aqui. Uh. Enganadinha. Ah. Ah, não. Que isso. Ah, ah. Mas como eu falei, né? A mordida do Rex tem aquele bugzinho lá. Aquela malandragem ali. Loucuragem. É, corrupção. É bandadeira. É roubo. A gente conseguiu derrotar o Tiranossauro Rex. E eles ressuscitaram cinco jogadores. Pra ajudar a próxima fase. Já que tinha pouco o Tarraptor. A gente foi escolhido, né? Então, vamos nos preparar aqui pra batalha. Vamos lá. E caraca, já deu batalha iniciada aqui. Ok, né? Vamos nos levantar. E vambora. Enfrentar o Rexinho. Vou de frente agora, ó. Se liga. Rapaz. Não, melhor voltar. Melhor voltar. Aí, mais um que caiu ali. Coitado. Eu vou tentar chegar por trás aqui, ó. Vamos ver. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. Eu tenho que cuidar porque a gente morreu bugado na anterior de seis blocos de distância. Então, a gente tem que tomar cuidado agora. E o problema é que quanto mais carcaça, mais favorece o Tiranossauro Rex dar esse especial dele. Ó, já foram ali pra cima, ok. Deram uma mordida nele. A gente tá bem nas costinhas aqui. Opa. Eu tenho que cuidar que é exatamente assim, ó, que ele me acerta. Esperar ele dar um girinho. Daí eu vou pra cima. Ah, é que o outro Uta se foi. O outro Uta se foi. Opa. Agora. Aí. Ó. Que isso, galera? Vocês viram? Ah, não, galera. É muito roubo. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de acessar tudo que tem na descrição aí. Inclusive a loja do canal. Inclusive também o meu privado do Instagram. E também, claro, não se esqueça aí de entrar no servidor. Tá tudo aí certinho. Valeu? Até mais e tchau. Fui. Opa, 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 opa. Eu sei que provavelmente tem algumas pessoas pensando aí se a gente venceu ou não os próximos rounds. Que no caso era só o terceiro que faltava. E sim, conseguimos vencer todos eles. Mas infelizmente eu não fui selecionado para os próximos sobreviventes. Mas tudo bem. Pelo menos a gente ganhou aí o Uta Raptor. E fica a menção aí. Valeu? Até mais e tchau. Fui. E aí 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 E aí